Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a China, que tá bem bolada com o Eduardo Bolsonaro por causa das falas envolvendo o 5G, a vacinação contra o coronavírus que chega em janeiro e uma nova luminária de desinfecção bem interessante da Philips. Pessoal, a gente queria agradecer a cada um de vocês porque ganhamos o prêmio InfluenciMii e isso só foi possível porque vocês são o nosso batalhão da tecnologia. Então, como eu falei ontem, a guerra ainda não acabou. Então o prêmio iBest ainda tá rolando e a gente precisa de vocês. Então vota no link aí embaixo. Agora deixa aquele like bacana e se inscreve no canal para a gente acompanhar juntos as novidades da tecnologia. A Philips lançou um produto para uso residencial que pode auxiliar na desinfecção de ambientes e é a luminária de mesa Philips UVC. De acordo com a fabricante, a novidade pode desativar efetivamente vírus, bactérias, fungos e esporos em questão de minutos, quebrando as moléculas de DNA e RNA dos micro-organismos. Ainda segundo a companhia, em testes de laboratório, o dispositivo inativou, em um tempo de exposição de seis segundos, 99% dos vírus SARS-CoV-2 presentes em uma superfície, o que pode evitar contaminações pelo coronavírus. Custando um preço arredondado de R$ 1.300 parcelados em até 10 vezes sem juros, o produto, que possui tempo de vida de 9 mil horas da lâmpada de mercúrio e 20 mil horas de LED, além de guia de voz em português, está disponível para venda no site oficial da companhia. E nessa quinta, começa a nossa Black Friday. Isso mesmo, é sexta, mas começa na quinta. A partir das 17 horas, estaremos ao vivo para falar sobre as principais ofertas do Brasil. Nesse ano, todas as empresas aqui estão nos apoiando para a data. A Motorola também assina vários conteúdos do nosso aquecimento, que você encontra no site e aqui no canal. O serviço de streaming Disney Plus chegou ao Brasil recentemente, mas seu catálogo conta com limitações em comparação ao conteúdo disponível nos Estados Unidos. Esse problema será resolvido futuramente com o lançamento do Disney Plus Star, divisão que foi confirmada pela empresa e deve trazer filmes e séries da Fox e do Hulu ao nosso país. Em comunicado recente, a Disney disse que o lançamento do Star Plus acontecerá no Brasil futuramente. Até o momento, porém, a companhia não possui nenhum detalhe para compartilhar sobre a novidade. Nos Estados Unidos, o Hulu engloba as principais produções da Fox voltadas para adultos, incluindo filmes como Deadpool e Logan, mas possui uma cobrança separada de US$ 7. A plataforma também pode ser contratada em um pacote com Disney Plus e ESPN por US$ 13. A Coronavac pode se tornar a primeira vacina contra a Covid-19 a ser aprovada no Brasil, ficando disponível para aplicação em janeiro do ano que vem, em 2021. O Instituto Butantan anunciou a conclusão dos testes clínicos de fase 3 do imunizante, que agora depende apenas da autorização da Anvisa. De acordo com a instituição parceira da chinesa Sinovac na produção da vacina, o estudo já alcançou os requisitos exigidos para a abertura e a verificação da eficácia. Até agora, 74 participantes pegaram a doença, quantidade superior à requerida para esta fase, que era de 61 voluntários infectados pelo coronavírus. Com isso, os resultados serão enviados à Anvisa na primeira semana de dezembro para a agência reguladora analisar os dados. A abertura possibilitará verificar quantos voluntários contaminados estavam protegidos, lembrando que os testes eram do tipo duplo-cego, no qual metade recebe a vacina e os demais são tratados com placebo. Ainda não há prazo definido para que a Anvisa anuncie a sua decisão em relação à autorização da Coronavac, mas o Butantan espera que o processo de aprovação seja concluído ainda em 2020 ou até o início de janeiro. E olha uma treta perigosa chegando aí. A Embaixada da China no Brasil criticou as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre a tecnologia do 5G de empresas chinesas. O político, que é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, apagou a publicação feita originalmente na segunda-feira em suas redes sociais. Eduardo falou que o Partido Comunista da China é um inimigo da liberdade. Voltou a acusar o país de espionagem por meio da infraestrutura de internet móvel e defendeu o projeto Clean Network, proposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com padrões de segurança de dados do 5G que excluem atividades chinesas. Em resposta, o perfil oficial da Embaixada da China publicou na terça-feira uma declaração do porta-voz sobre os comentários, considerados difamatórios. Além de repudiar o comportamento do parlamentar, a carta ainda cita que os Estados Unidos fabricam mentiras sobre uma suposta espionagem cibernética chinesa, pedindo que algumas autoridades brasileiras deixem de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana. Caso as acusações continuem, a embaixada ameaça que o país terá que arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. O texto ainda reforça que a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil há 11 anos consecutivos e é também um dos países com mais investimentos por aqui. O leilão de frequências para operadoras, parte essencial da implementação da tecnologia na região, só deve acontecer no segundo trimestre de 2021. E a Justiça Eleitoral está cobrando a multa por falta dos eleitores que justificaram a ausência do primeiro turno das eleições de 2020 através do e-título. O sistema não permite a emissão da certidão de quitação eleitoral, solicitando comparecimento ao cartório eleitoral. Além do novo problema, o aplicativo também apresentou instabilidade do sistema no grande dia das eleições. Das 630 mil pessoas que optaram pela justificativa remota, surgem relatos de multas apresentadas na sessão de débito eleitoral e impedimento na emissão da certidão de quitação eleitoral. A multa gira em torno de R$ 3,50. Quando solicitado o documento, o aplicativo retorna uma mensagem dizendo que o eleitor precisa entrar em contato com o cartório eleitoral para regularizar a sua inscrição. O motivo desse comparecimento, por sua vez, seria devido à multa pela ausência nas urnas no primeiro turno. A ouvidoria do TSE sugeriu que os eleitores que tiverem justificado seu voto devidamente ignorem o valor da multa cobrada e aguardem alguns dias até o processamento das justificativas de ausência do primeiro turno. Segundo o TSE, o prazo para processamento das justificativas dos dois turnos das eleições vai até o dia 7 de janeiro. Aconteceu na história da tecnologia. Em 25 de novembro de 2002, a Roxy, uma empresa de software de mídia digital, adquiriu os ativos da antiga Napster, incluindo nome, logotipo, nome de domínio, portfólio de tecnologia e outras propriedades intelectuais. O Napster foi o serviço de compartilhamento de arquivos ponto a ponto que mudou a indústria musical para sempre, facilitando o compartilhamento fácil de música para grande desgosto da indústria musical estabelecida. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã que a gente começa Black Friday, então fica ligado.